Olá amigos do canal Xingu Rural sejam todos bem-vindos em mais um vídeo no vídeo de hoje pessoal vou fazer aqui mais uma uma pescaria aqui achando eu que hoje vai ser bom né Bora ver que que nós vamos pegar aqui hoje e aí pessoal hoje a gente ia fazer dois conteúdos né vocês devem lembrar aí que eu falei para vocês num vídeo de bichos animais da mata aí que eu falei que ia fazer um uma trilha né um arrastão dentro da mata e aí hoje a gente veio para fazer isso lá só que e olha como é que tá já choveu muito hoje já tá com a semana chovendo todo dia tem dia que chove dia todo e à noite e dentro da mata é muito ruim para a gente mexer chovendo assim né aí eu resolvi fazer um teste logo na beira do corre aqui e vou tentar aqui aí mais tarde a gente vai lá pelo menos colocar as câmeras lá no saleiro lá e na boquinha da noite também se não tiver chovendo a gente vai ver se pega alguma coisa na parte da tarde também beleza então eu tô aqui agora que tem um posto é bonito tá vendo ó já tô aqui caminhar o cara no jeito aqui e aí vou ver se nós consegue pegar aí o cara passei ali já pegou pelo menos a isca para pegar o pirarara ali já pegou já ó então galera é é isso aí bora ver que que vai dar no vídeo aí beleza e vem aqui gente fica pertinho vou jogar e vou te dar e aí 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 o peixão peguei um pé e soltou não e aí E aí ó e aí e aí a e aí e aí e aí e aí Essa aqui não é mais pequena, não chegou a engolir o anzol igual a outra, não. Vamos ver se é do tamanho pai. Tchau. Oh, oh. Tchau. Esqueina, não é de criança, que eu estou na elha, que eu estou no... Bora, mãe, pode vir. Não é a primeira, pai? Aqui é a tambatinga, aqui eu acho que é a tambatinga, essa aqui é a tambatinga, essa aqui é a tambatinga, essa aqui é a tambatinga mais escura. Tá doando, tá não? Não, tá não. Ainda não viu, mas é meio ruim de gente. Mais outra, eu peguei mais outra. Essa é grande, ó, parece. Vem, gente, é só. Espera aí, homem, espera aí, ué. Espera aí. Vem, vem. Ó, bichão, é bonito. Ó, o tamanho da bicha. Epa, bonita demais. A bicha é meio dourada por cima. Ó. Aqui é grande, galera, ó. Olha o tamanho da lipa. Ó. Aqui é bonitona. Mais outra, mais outra. Bora ver se essa é grande, igual aquela, aquela é o último lixo. Né, o tamanho daquela não. Pegou, rapaz. Peguei. Outra da mesminha. Peguei. Outra da mesminha, rapaz. Aí, pessoal, o tamanho da bicha. Da lipa. Olha. O pescador ali. O homem é mole. O homem é medroso. Eu também. Eu não. Capulinho. A semente do cacau é dura, pessoal. Tô pescando com a semente de cacau aí. Aí, ó. Quando a semente é dura, a gente erra muita... Muita fisgada, entendeu? Porque a semente é... É dura. Vou mexer com carne, mas aí nós não trouxemos carne. Pega. Segura a fara maricinha. O que isso não tá na hora que o peixe puxar lá, tu, 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 dá o arranco. Ó, vai. Peraí, peraí, peraí. Não sei nem se pegou. Pegou não. Solta. Solta aí. Pegou não. Solta aí. O homem fica sentado no colo. Rapaz. De cada um. De cada pescador. Não é não, Fício? Não. Muito bem. Um beijo da nada. Um beijo da nada. Agora eu já vou embora. Pessoal agora, que já tá bom, já. Agora aí, galinha. Escatulinho, meu. Fica aí brincando demais com o bicho. Olha aí, pessoal, aqui. Corro que tem peixe é diferenciado. O cara joga, já pega aí, ó. Tá vendo? Aquela hora lá, bateu, 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 até cansar e nada. Isso aqui dá um fritinho, é bom. É do bom que dá, ó. É do bom que dá. Olha. É da boa que eu tinha vontade de pegar, ó. Essa bicha que é difícil de pegar, meu colega. Olha aí. Ó. Isso é veaca de um tanto. Mas essa aqui agora vai pro frito. Dá boa, né? Nós chamamos de matrinchão esse bicho aqui, ó. Que dá um frito, é do bom, homi. Mandizinha aí. Que tem demais desse bichinho, ó. Isso dá espora doído, não. Isso, eu solto isso lá da puta, vem aqui. Não, 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 não. é só para esse bicho vem para colar agora e mandei de novo que bicho atentado esse que parece que engoliu foi uma capivara aí olha o tamanho do bucho do filhão ego é lipa de bucho que eu vou soltar tudinho se esses bichinhos é o bicho veio fora da água pega na isca aí a Marianinha o que é gostosa o fritinho E aí E aí o piauzinho E aí E aí o piauzinho E aí E aí E aí eu acho que tá logo é com pau e tudo antes que esse bicho cai lá dentro d'água né E aí pessoal o piazinho o piazinho desse que é gostoso demais é gostoso mais gostoso mesmo e o outro outro piazinho bonitinho também aí e aí E aí galera finalizando nosso vídeo de pescaria aí ó e nós indo embora para casa aí já aqui já metade do caminho é por causa da lanterna metade do caminho o bicho travessando atravessando a estrada aí então Cuidado E aí 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 é o pego direito porra o que eu tô com medo tu tá com medo é tô com medo Pega o cocodinho Rapaz, tu tá chutando o bicho aí pra pegar no rabo dele Que pegada Olha lá onde o bicho é Agora ele Agora ele tá em casa O cocodinho arrumou Tu não esperou, tu furtou o bicho aí Tu tá com medo do bicho Como é que tu ia pegar essa rara Cagando de medo Nós largamos a moto no meio da estrada Ligada E sumindo no meio do mundo Pião Pião é o jacho mesmo Então galera Foi nosso vídeo de hoje Já vem aqui pra você Cara do meliante Foi nosso vídeo de hoje galera Pegamos nada De trairão Nem traíra Nem nada Pessoal Pensa Cadê é grande é É grande É pequena Sobe mais em cima Pula mais pra cá Não Tô com medo não Tu quer ver e filmar Não Eu quero ir embora mesmo Só quero ir embora mesmo Pois é Ela entrou pra cima Ela entrou pra esse rumo aí É pequenininha É pequenininha Ela deve estar escondida ali Tem uns pau ali Ai doitinho Caçando Nossa cobra eu tenho medo Caçando chifre Cabeça de ego Outro bicho eu não tenho medo não Mas cobra eu tenho medo Baixa tua lanterna aí Baixa Tu tá fumando isso aí não É doido Gente o vídeo não finalizou não gente Olha gente o tanto Olha 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 o tanto gente Olha Agora esse aí Tu tem que parar Entende Não Não Tu ainda tá com medo ainda Olha 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 o crocodiluzinho aí Olha Olha aí Divaldo O crocodiluzinho Desce que não morre nada não Ih Gato Onde vai Com medo O crocodil Só falta a mãe dele Tá mijando Tu viu Ele tá mijando de medo Ele tem é muito Crocodiluzinho Crocodiluzinho Não Você é jacaré Pois é É moço Olha Gente Mas é o tanto Eu acho que aquela bicha lá Era a mãe dele E nós Escorraçou a bicha Gente mas é muito Bora contar Vê quanto nós é né Porque tem Ó Ó Dois Dois Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze 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 Quatro 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 Vem aqui Ó Quatro Quinze Dezesseis Ó Dezessete Rapaz Não sei como é que a bicha Para no frente de bicho Dez assim Tu é doida Vou jogar no divão Esse daqui Tá pegando Aí ó É bonita Não mata não Só É muito Jacaré Deve que a mãe deles Vai vir atrás dele Nós não Quando nós estiver brigando Que ela vem atrás de nós Mas é pequenininho É aquela lá Trocadinho É Ai Gente do céu É muito Moço Rapaz Ei Só que eu já vi Naqueles documentários Isso aí Não escapa Não escapa Nem dez por cento Deles Não chega A A vida adulta Sabe Galera Nós chegamos Da pescaria Aqui Pessoal Nós vinha vindo Na estrada Aqui ó Ó a estrada Ó a estrada Aí Quando foi Bem acolá Bem acolá Dentro da mata Nós Já vimos Um tatu Nós tentamos pegar o bicho Aí Não deu cor De pegar o tatu O tatu caiu fora Aí Já aqui Já chegando Perto do asfalto Já Aí Nós vimos um jacaré Pulemos dessas motos Que saímos atrás Desse jacaré Doido Pra filmar o bicho Não tem Só pra filmar mesmo Aí nós filmamos E ele correu Assim Ele correu Foi até Até acolá Assim ó Aí tem uma lagoa Ali Uma represa Aí ele tava indo Era pra lá Só que aqui ó Vou virar bem aqui de novo Pra vocês Bem aqui sim Desce um corvo ali ó Desce um corvo ali Aí desce pra pular Aí ali já é um brejão Bem grandão Tem outro corvo grande Lá na frente E logo ali embaixo Já é o rio Daqui lá no rio Não dá Não dá nem um quilômetro não Aí Nós vimos esse jacaré aqui Ele tava atravessando a estrada Aí nós Fomos filmar o bicho E ele foi correndo No meio do pasto Nós atrás correndo Até que ele caiu na lagoa Na volta Renan pisou por cima Da cobra ali Com as mobras do coração Aí quando nós Chegamos aqui Nas motos Deixei uma armota Aqui ó O jeito das motos Deixei uma armota Aqui Mostar Coalhado De jacarézinho Aí Indo atrás Daquele outro lá Que nós filmou Aí Vamos deixar eles Quietinho aqui E eu acredito Que a mãe deles Vai voltar Pra 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 Ir atrás De Pra Vim buscar Eles Mas Ele sente Também Ele sente A mãe deles E Esse sabão E tem água Só que Dali de onde Ele está vindo Também tem água Tem água Pra todo lado Aqui É um brejo Donado Tchau